Sobre a minha ótica, eu entendo que, independente se a empresa está inserida ou não no Simples, essa separação do serviço tem que acontecer. Eu considero que o acesso à internet é SVA, eu não, a norma 004, enfim, LGT, o arcabouço regulatório como um todo. Tem que haver essa separação entre SCM e SVA, independente se a empresa encontre-se no Simples, independente se esse ônus tributário é mínimo e compensa deixar tudo no... Vamos faturar tudo como SCM, depois a gente vê o que vai acontecer. Por que eu tenho essa perspectiva? Primeiro porque, como eu disse no início, hoje as coisas caminham para uma convergência. Então, se uma empresa tem a ideia de querer prestar outras modalidades do serviço de telecomunicações, e se essa empresa vai obter uma outra outorga, certamente que esse faturamento da empresa tende a se elevar, ele tende a subir. O que é um risco para as empresas que estão no Simples, que podem atingir o limite, e serem compelidas a sair do Simples. Aí vai ter que voltar para uma nova realidade, e aí vai ser interessante, vai ser necessário fazer a separação, porque ao sair do Simples, a carga tributária vai aumentar assustadoramente. Então, respondendo ao seu primeiro questionamento, eu acho que, independente do regime que as empresas estejam enquadradas, eu aconselho, sim, a fazer essa separação, não tanto pela natureza dos serviços, mas sim pela forma como é tratado esses dois serviços. É um ditado bem antigo, meu avô usava, e era muito bom. Ele diz o seguinte, jabuti não sobe em árvore. Então, toda vez que você encontrar jabuti na árvore, cuidado, ele não subiu sozinho na árvore. Então, essa confusão não existe por acaso. Essa confusão existe porque existe uma batalha que envolve muito dinheiro, envolve muito interesse, numa verticalização de serviços. E hoje, todo mundo está mais do que ciente que quem controlar a internet vai controlar muita coisa. E telecomunicações perdeu valor mesmo. Isso é algo que vocês precisam se conscientizar. Se você olhar o que acontece hoje no setor de telecomunicações, vocês vão ver as empresas com seus ativos deteriorando, o nível de investimento caindo, uma cobrança muito efetiva de investidor procurando resultado, o mercado estagnando em vários níveis distintos. Quer dizer, a telefonia fixa está morrendo, o SEAC não consegue crescer por uma série de razões, e tudo depende do serviço móvel pessoal, que não é mais serviço de telecomunicações, passou a ser vendedor de câmera fotográfica, televisão, etc, etc, etc. Então, cuidado com este segmento que é telecomunicações. A internet não tem muito o que discutir. Ela é o que é porque não tem regulação. Ela é o que é porque ela foi criada em um outro modelo. E ela se desenvolve em um outro modelo, em uma outra velocidade. As coisas acontecem rapidamente. Então, surge uma empresa, cria uma ferramenta chamada Skype, e daqui a pouco o mundo inteiro usa Skype. Não tem regulamento escrito, não tem norma, não tem nada. Ele simplesmente aconteceu. Acontece com o Viber, acontece com o Facebook, acontece com uma série de... E isso é um terror para quem tem que fornecer a infraestrutura. Mas, de fato, o que você tem? São dois mundos completamente diferentes. Um, telecomunicações, e aí vocês têm que tomar um cuidado. Serviço de acesso à internet. Serviço de acesso à internet já está consagrado como serviço de telecomunicações. Tem até que NAI para isso. Serviço de provimento de acesso à internet. Esse, sim, é serviço de valor adicionado. Então, até o cuidado no usar das palavras agora está sendo necessário. São duas coisas. Mais um é serviço de provimento de conexão à internet, e o outro é serviço de acesso à internet. Toda vez que vocês escreverem serviço de acesso à internet, vocês estão falando de telecomunicações. O que vocês fazem, efetivamente, é serviço de provimento de conexão. Aliás, conectividade é um assunto que o ITF, que é o grupo de engenharia que trata de internet, trabalhou as definições do que é conectividade, quais são os tipos, como é que elas funcionam, que eu acho, tá? Era muito importante que todos os provedores conhecessem, até para poder elaborar seus modelos de negócio na área de conectividade. Conectividade não tem a ver com o que está se fazendo hoje. Vender banda larga é uma coisa, vender conectividade de internet é outra. O seu serviço... Uma coisa interessante. Serviço de telecomunicações. Você tem um ADSL instalado. Você muda a banda e troca o ADSL e troca o serviço de telecomunicações? Você muda a conectividade da internet e muda o serviço de telecomunicações? Claro que não, né? O serviço de telecomunicações fornece uma capacidade fixa, constante, e em cima desse serviço você desenvolve diferentes serviços de conectividade. Então, são duas coisas, com certeza. Separem, tá? Separem porque os negócios são diferentes. Um probleminha simples. Eu converso, às vezes, com os empresários, mas vamos compor custo. Para chegar na pergunta do Parágio. Quanto custa seu serviço de internet? O que você insere nas contas para calcular seu serviço de internet? São seus servidores? São os blocos de AS que você obtém e obtém de maneira onerosa? É o link com o ponto de troca de tráfego para poder permitir que a sua conexão funcione? Tudo isso compõe um custo, inclui telecomunicações, compõe um custo, que é o custo do seu serviço de provimento. De acesso à internet. E, além disso, o seu cliente tem que usar um serviço de telecomunicações para chegar aos seus servidores. Então, hoje, você tem duas coisas distintas e que você precisa tomar muito cuidado nessa separação. Então, só para imaginar, colocando um pouquinho a lista que eu passei para os senhores. Onde é que vocês acham que está o maior custo? Não tem dúvida nenhuma, está no provimento de conexão à internet. O custo do acesso é ridiculamente baixo. Se você usar tecnologia sem fio, se custar 10 reais, custa caro. Vocês se iludiram por um modelo que vocês viram das grandes empresas. Vocês se iludiram nesse modelo. Esse modelo está completamente equivocado. E notem que as empresas estão mudando o modelo. À medida que se aproxima a avaliação de custos da Anatel, o modelo está sendo mudado. Então, muita atenção. Muita atenção. São dois negócios completamente diferentes. O Nirani fez um comentário que eu vou aproveitar para fazer aqui. Há 50 mil usuários, é o pequeno provedor de telecomunicações. Como é que a gente faz para chegar lá? Você não tem que ser pequeno provedor de telecomunicações. Você tem que ser um grande provedor de serviço de internet. E, para isso, você não precisa ser provedor de telecomunicações. Então, hoje, vocês se limitam no provimento de internet ao serviço de telecomunicações que vocês têm. Isso não é necessário. Limitam o seu serviço de telecomunicações a só prover suporte para o seu serviço de internet. Também não é necessário. Então, são limitações das limitações. Obviamente que o crescimento nesse mercado fica mais difícil, mais complicado. Finalizando, também o Nirani disse, cuidado porque não existe modelo ou padrão para você montar a sua estrutura no caso do serviço de telecomunicações e do serviço SBA. Porque você lida com uma regulamentação que é federal na parte de telecom. Mas, na parte tributária, você lida com uma regulação federal, uma estadual e uma municipal. E vocês vão ter que olhar caso a caso, dependendo de onde vocês estiverem, como é que isso vai se adequar da melhor maneira para o que vocês queiram fazer. Não usem o modelo porque também não dá certo. Cópia não funciona. Cada estado, cada município, encara de um jeito e a sua relação são com esses entes. Então, você precisa entender um pouquinho o que cada um deles está querendo fazer para estruturar direitinho o seu modelo de negócio. Obrigado. Obrigado.